Olá pessoal, na dica 14 da linguagem Python, nós vamos exemplificar o uso da função type, que retorna o tipo da variável. E também nós vamos realizar algumas conversões de tipo, que na linguagem C, por exemplo, chamamos de cast. Em C, em C Sharp, chamamos de cast. Vamos definir algumas variáveis. X, recebe 7, Y. X é um número inteiro, né? Y. Vamos definir um número de ponto flutuante, um número com vírgula, que é o tipo float. Vamos definir o Z como um número complexo, por exemplo. E vamos definir a, como um string, caso. Salvei na memória. No Injupt Notebook, a gente executa a célula com Ctrl, Enter. Agora, vamos pintar, utilizando a função type, o tipo da variável X. Ctrl, Enter, classe, inteiro. O tipo é inteiro. A variável X pertence a classe, a um objeto da classe, int, inteiro. Vamos continuar. Vamos continuar. Y. Type. Y. Float. Y é um número de ponto flutuante. Vou utilizar a mesma célula. Para o número complexo, Z. Complex. E, para o tipo, que é uma string. A variável A. E guarda a string casa. Str. Str. Classe Str. Correto. Agora, para o nosso vídeo ficar mais completinho, para não ficar tão curtinho, nós vamos mostrar, exemplificar o uso do CAST, que é a conversão de tipos. Por exemplo, eu vou converter a variável X, que é um inteiro, 7, para um número complexo. x vale 7, né? 7 mais 0, J. Ou seja, essa parte aqui é nula. 0 vezes J. Se a gente fizer um cast, a gente aproveita esse k e faz float x, o set inteiro era o x, na verdade, se transformou em k. K recebe float x, K recebe x, realizamos um cast para ponto flutuante, foi adicionado o número decimal, casa decimal, 7.0. Bem, essa é a dica número 14 da linguagem parte, fique com a gente, se inscreva, por favor, para a gente continuar produzindo bastante conteúdo gratuito, que vai ser gratuito para sempre no nosso canal, abração, valeu!